Como ousam invadir com esse trem a minha propriedade? Não... Não pode ser. Espere aí! Porquinhos, hora de dar bordoada. Mas que... Ai, sai da ela! Então vem de encarar? Então vem encarar! É o Alameda Slim! Vocês acham que ganharam? Não acaba até o galo da manhã cantar! É o Alameda Slim! Você está preso! Ninguém brinca com as garotas da Pearl! Aí, garotas! Tem leite quente? Buck! Brincadeira! Podem levar onde? Espero que goste de listras! Pearl, suas vacas não vão usar o dinheiro da recompensa! Pode fazer alguma coisa com ele? Minha fazenda da serva! Cadê a Maggie? Tchau!